Olá pessoal, é muito importante você testar a saúde do seu HD, para isso eu utilizo o software Hard Disk Sentinel, eu instalo ele, eu baixo a versão trial dele mesmo, ele tem a versão paga, mas a trial já é o suficiente, eu instalo no computador do cliente que eu estou fazendo os testes, a otimização e depois que eu testo tudo certinho eu desinstalo ele, e aqui ele mostra já a performance e a saúde do HD, e é importante sempre estar 100%, ok? No máximo aí pessoal, 90% você pode passar o HD, abaixo de 90, 80, 60, já é um sinal para você ou corrigir o HD, fazer algum procedimento para fazer uma correção no mesmo, ou até mesmo efetuar a troca do HD. Mas esse HD aqui você percebe que está excelente, a performance dele está 100%, a saúde dele 100%, essa tarde aqui que mostra um aviso também está verde, significa que o status está perfeito, lá está perfect escrito, então aqui não precisa ser feito mais nada, o HD ele está funcionando perfeitamente, é só mesmo otimizar, desfragmentar, corrigir os defeitos que provavelmente pode ter nele, mas ele fisicamente, performance, saúde, ele passou no teste aqui através desse software HD, hard disk Sentinel, aqui ele também tem o power and time, os dias que ele já ficou ligado, a estimativa de vida dele, ele tem mais de mil dias de vida útil ainda, é apenas uma estimativa, mas é interessante ter esses dados, tá, e o total que você ligou e desligou ele também. Então o HD que passou no teste, muito bom, eu recomendo vocês utilizar esse software aí, hard disk Sentinel, para fazer os testes aí do seu HD, ele tem muito mais recursos, viu pessoal, ele tem muito mais ferramentas aí que você pode explorar, ok, mas essa principal, assim que você abre ele, essa principal aqui já é muito boa para você ver a saúde do mesmo, beleza? Tchau, 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 tchau.